Você veio aqui pra perguntar sobre aquela cobertura? Vem? Por que eu espanto? Não espanto nenhum, mas é que... Infelizmente eu não vou poder te ajudar. Não. Por quê? Porque eu já vendi aquela cobertura. Ou melhor, o que sobrou daquela cobertura depois daquela explosão pavorosa que eu vi lá. Eu sei disso. O que é? Você já sabia que eu tinha vendido cobertura? Sei, Aparício. Eu quero saber pra quem você vendeu a cobertura. Por isso eu vim aqui. Ora, Rebeca, tenha santa paciência. Vamos parar com esse jogo que você tá fazendo, não sei por quê. Jogo? Mas que jogo? Jogo, que jogo. Escuta aqui, Rebeca. Você se casa lá na Itália sem avisar ninguém. Você chega aqui e dá uma recepção misteriosa só pra esnobar os seus conhecidos. E depois você vem aqui e faz a história ridícula de perguntar sobre a cobertura. História ridícula? Por que é ridícula? Por quê? Uma pessoa que usa um colar de brilhantes como aquele que você tava usando na festa. Esse colar é roubado. E você e o seu marido não dão a menor importância. Uma pessoa com esse dinheiro, minha filha, não vem ao meu escritório perguntar sobre aquela cobertura. Seu marido tem o dinheiro que ele parece que tem, ele pode comprar pra você uma cobertura muito maior, muito melhor do que aquela. Mas, rapaz, quem quer aquela cobertura? Sou eu. Meu marido não tem nada a ver com isso. Essa história toda é muito esquisita. Você podia ter resolvido isso com um simples telefonema, né? Rebeca, O que é que você realmente veio fazer aqui? O quê? Você quer mesmo saber, aparício? Não. Tô perguntando só de brincadeira. Ora, tenha santa paciência, Rebeca. Eu vim para ver você. Como? Você já me viu lá naquela festa ridícula que você deu? Não. Naquela festa nós só conversamos assim, é o passão. Ah, sei. Você veio aqui pra saber o que eu achei do seu casamento, não é? Você veio aqui pra saber se eu fiquei magoado, não é isso? Você veio aqui pra saber o que eu sinto em relação a você, não é? Não. Olha, Rebeca, vamos parar com esse jogo. Olha pra mim, aparício. Olhar pra você? Pra quê? Olha, por que eu estou pedindo? Pronto. Olhando. Pode parecer estranho pra você. Mas eu senti muito sua falta, aparício. O que você quer comigo, sou maluca? Some, eu não quero nada. Some! Ô Nicodemos, estira essa mulher daqui, Nicodemos! Some! Chega! Vou pegar minhas coisas, sabe? Eu vou embora, já fiz o que eu tinha que fazer mesmo. Até logo. Até logo. Um dinheirão jogado fora. Mas ninguém pode dizer que a coitadinha não se esforçou. A mulher saiu suada e tudo. O que adiantou? A posição continua da mesma?